Olá, meu amigo, tudo bem? Essa aqui é uma primeira vez para vocês, uma boa tarde, que Deus vos abençoe grandiosamente, eternamente, que seja fiel a Deus até o fim. Essa aqui é uma semente que Deus preparou, é uma semente da palmeira imperial, uma palmeira muito rara, uma palmeira muito bonita, tá? E essa palmeira, ela é uma palmeira muito procurada, tá? É uma palmeira top, essa palmeira aqui. A semente já está toda limpa, selecionada, tá? Essa palmeira, ela tem uma altura de aproximadamente de 10 a 12, até 20 metros de comprimento, né? Essa palmeira. Eu catei essa palmeira debaixo de umas palmeiras, daquela palmeira tradicional, aquela bem, bem, que dá entre 25 a 30 metros. Só que eu não, eu não creio para você que seja essa, porque aquela semente tradicional, da palmeira imperial, ela é a semente, ela é mais comprida, né? Essa aqui já é mais curta. Então, eu creio que essa aqui é a palmeira imperial, aquela bem grossa, mais robusta, que parece uma garrafa, tá? Então, eu catei, né? Porque os pássaros, geralmente, eles se alimentam da polpa dessa palmeira. E para você fazer a germinação dessa palmeira, a gente recomenda, né? Você deixar ela 12 horas, né? 12 horas na água, tá? Água natural. Você deixa, deixando ela por 12 horas na água. Depois dela, 12 horas, você vai fazer uma preparação, né? De areia, areia de construção. E você vai, vai colocar em um quadrado. Vai de um quadrado, aproximadamente, no chão, assim. Um quadrado, mais ou menos, desse modelo. Pode ser, assim, um metro de comprimento, de largura, por 5 de comprimento, né? Aí você pode colocar, para fazer o espaçamento da polmeira, mais ou menos, dessemente, assim, ó. Para que dá um espaço bem maior, para na hora que você for arrancar ela, não ter dificuldade. Então, geralmente, você pode colocar uns 5 centímetros, tá? Fica super bonita, quando ela já começa a brotar, tá? Geralmente, eu pensei até, de colocar ela naquele... Colocar ela dentro do copinho de café, certo? Aquele copinho pequeno, plástico, né? Você fura ele, coloca cada semente dentro daquele copinho, e coloca, assim, afileirado, assim, na areia, tá? Na areia, você vai furar o copinho, né? Lógico, né? Vai furar o copinho. Aí você coloca ele na areia, o copinho, e coloca a semente dentro do copinho, né? E coloca, assim, aproximadamente, uns 30 centímetros, uns 20 centímetros, aliás, de areia, né? De areia. Coloca os vazios, os... Coloca os copinhos. Depois que você coloca os copinhos, Enfilarado, você pode colocar e jogar em terra, as areias, tudo por cima daquele copinho, né? Com essa semente dentro, tá? E tenha certeza que você, a hora que você for arrancar as palmeiras, você vai colocar, a hora que você for arrancar ela com a chave de fenda, ela vai estar tudo dentro do copinho. Aí, o que é que você tem que fazer? Aí, depois, você já vai colocar direto dentro do saco, dentro do saco maior, é onde ela vai desenvolver, e você não vai danificar nenhuma raiz, ok? Então, é uma dica que eu faço pra você, que vai ficar muito top, tá? E vai ficar muito legal. Aí, tem outra dica também que você pode fazer. Você pode jogar ela aqui espalhada, tá? Ela aqui espalhada, do jeito que você tá vendo, eu colocando aqui, tá? Em cima da areia também. E a germinação vai direto pra areia, diretamente. Você depois tem que arrancar elas, e colocar também ela dentro dos copinhos, dentro dos vasos de saco, né? Onde vai ela ficar permanente também, tá bom? Eu acho, achei melhor a prática do copinho. Vê se você também achou melhor a capa do copinho, aí depois você me fala, tá? Então, como fazer a germinação das sementes da palmeira imperial, tá? Dessa forma aí. Caso você queira também adquirir a semente da palmeira imperial, é só você entrar em contato no telefone, ddd598814100, tá bom? Tá lá na descrição do vídeo, você vai encontrar. E manda-se a sugestão, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, e que Deus abençoe grandezamente a sua vida, e que haja paz, alegria, felicidade, harmonia, dentro da sua casa, da sua vida, da sua família, e que dentro da sua casa, encontre o Espírito de Deus, que é o Espírito da paz. Forte abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a grande nossa vida.